Hoje é você que tem que levantar a mão. Tu não vai fazer? Ah, porra! Landa, 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 mergens! Bem-vindos ao Nerdio! Aaaaah! Esse hype. Se esse hype fosse um trem. Nossa, cara. Se esse hype fosse um trem, gaveta! Cara, então, como que a gente começa? Eu vou começar assim, ó. Tentando baixar essa curva dramática. Tá bom. Eu estive semana passada, ou no ano passado, dependendo das relações de tempo e espaço. Certo. Num evento, num Press Summit da Fox. Press Summit? Olha aí. O que seria um Press Summit? A Fox convidou vários veículos. Certo. Os jornalistas. Uhum. Para conhecer o Line Up. Line Up! Meu Deus, estamos cheios de termos novos. De filmes, né? Os filmes que eles vão entregar. Lançar, né? Lançar, né? No primeiro semestre de 2017. Ah, foi só no primeiro semestre? Só e já é coisa pra cacete, cara. Caraca. Esse ano é um filme atrás do outro. Certo. Tem muita coisa interessante, muita coisa legal, mas a gente vai destacar aqui três. Certo. Eu vou falar de três rapidamente, porque um deles é o core desse programa. Certo. Então, os três são... Loga... 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 Alien Covenant... Certo. E Planeta dos Macacos. Três filmes que nós estamos genuinamente empolgados pra ver. Genuinamente empolgados. Exato. E aí, o que aconteceu lá? A gente viu o trailer? Não viu o trailer. A gente viu 20 minutos de cada filme? Viu 20 minutos de cada filme. Sério? De cada um desses? Caraca! Na verdade, tem um que a gente viu mais de meia hora de filme. Babaca! What? É, é isso aí. Ah, eu tava... Foi só ele, eu não vi. Caraca, que maneiro. Aí, o que acontece, vamos falar rapidamente de Alien... Não vou dar spoiler, fique tranquilo. Talvez no Planeta dos Macacos eu tenha um spoiler, mas eu aviso. Não, cara. Não é um spoiler, é porque assim... Calma, vamos ficar. A gente pode falar? Você assinei o negócio? Assinei, assinei. O NDA... Mas... Já pode. O embargo era até dia 19, tá bem tranquilo. Tá bom, tá bom. Bem tranquilo. Já tem coluna no Nerd News, já sabe tudo que... Ok, ok. Tinha outros veículos não tão bons quanto o Nerd News lá. Tinha outros que chegavam perto. Mas o que acontece, Alien, o que eu vi lá que não apareceu nos trailers, muito mais sangue. É mesmo? Você ficou impressionado com um Alien que saiu pelas costas? Pelas costas, é, foi sinistro. Você não faz ideia por onde eles saem, mano. Que isso, rapaz? Você não faz ideia. Que isso, rapaz? Você não faz ideia. Eu não quero contar porque eu não quero tirar o impacto do filme. Então eu não vou dar spoiler. Eu acho que é assim, é... Eu só quero criar esse frisson. Sabe como é que você tá sentindo? Aham. Mas assim, é bem agressivo, é bem violento. É bem... Você fica assim, caralho! Sabe? Caralho, o que vai acontecer? É esse o feeling que eu fiquei ali. Olha... Então a gente tava naquela parada de puta, tá com a maior cara de Alien oitavo passageiro, né? Sim. E esse é o caminho mesmo. Isso confirmou, ó. É o caminho. Ih, cara, isso é bom. Planeta dos Macacos. Certo. A guerra. Foi muito interessante. A gente viu meia hora de Planeta dos Macacos. E foi muito legal porque a gente, em primeira... Coisa mais legal, não é spoiler. A gente viu o filme, ele não tá pronto. Hum... Tem vários momentos que tem finalizações diferentes. Ah, tá. Então às vezes a gente tá vendo os símios low-poly, total. Certo. Às vezes você vê escapar o ator por trás. É mesmo? É, você vê o braço, né? Mostrar assim mesmo. E foi muito interessante você ver, né? Aham. Às vezes você vê o ator só. Andy Serkis e outros atores. Fazendo Macacos. Fazendo Macacos. Foi muito legal ver isso, cara. Que legal, que legal. Muito legal. E às vezes você vê o estágio final já, a animação pronta, né? Foi muito legal poder ver as diferenças que um filme como esse tem, sabe? De estágios. Cara, como esse macaco, parece um macaco de borracha horroroso, vira um Caesar, por exemplo, né? Que é tão bem feito, né? É, e muito foda, cara. Animal. Vimos umas porradarias de Macacos e Gente. Oh, shit. Mas no geral, aquela clima de guerra. Total. Guerra total. Guerra total. Que maneiro. E olha só, não vimos nada do Wood Harrison. Ah, não. Além do que foi mostrado no trailer, nada mais. Nenhuma cena dele. Então o personagem ainda permanece bastante misterioso. Legal. Agora vimos uma parada que pode ser considerada um spoiler. Avisa. Baixa o volume aí. A gente avisa aqui, ó. A gente faz um... Símbolo de spoiler com volume. Tá bom. Baixa o volume. Tá bom. Vai. Tem macaco no time dos humanos. Iiiiiiii. Cara... Macaco desertor. Cara, que interessantíssimo isso. Tem macaco... Eu nunca imaginava a pessoa que está vendo a gente sem som. O que que ela deve estar imaginando? Tá bom. Exato. Então vamos fazer uma parada lá da vida, tipo... Cara... Fudeu. Que parada devagar que é esse? Realmente os bonobos vêm aí. Outra cena que eu ia contar de spoiler eu não vou contar mais. Então pode tirar o... Por quê? É, porque... Sem referência visual fica muito difícil pra você entender. Então acabou o spoiler. Acabou. Então é só aquele miado. It will be a planet of apes. Iiii, amigo. Iiii. A gente viu... Ai meu Deus. 25 minutos de Logan. Logan. You still have time. E aí? Ai meu Deus. E aí? Eu tive espasmos... Físicos. Assim, assim, assim. Durante esses 25 minutos. Sério? Eu vi a sequência inicial do filme. Pra começar. Vi a cena que aparece escrito... Logan. Sabe lá? Ação brasileira. Sei, sei. Amigo. É de uma agressividade... Sério? Que eu fiquei batendo a garrafinha d'água no braço do Didi Braguinha. Fiquei... Sério? Começa na porrada já. As cenas que eles mostraram pra gente são violentas pra caralho. Sério? Pra caralho. Corte na cara o tempo inteiro. Obrigado! O Wolverino tá fudidaço. Fudidaço. Olha, não vou fazer spoiler. Mas quando ele vem no Rage... Amigo, é o que você quer. É o que você quer. Eu tô dizendo pra vocês. Eles vão entregar o que você quer. É isso. Obrigado. É laminar no bucho. Na cara. Não sei o que é lá. Meu Deus! Sinistro. Sinistro. Mas calma, calma, calma. Beleza. Violento. Isso é bom. Mas e aquele clima Johnny Cash? Aquela parada? Aquele clima meio... Tá tudo perdido. Ah, que foda. Que foda. Uma informação interessante que pode ser spoiler. Então sobe aqui esse recuninho de spoiler sonoro. O Wolverino... Abaixa o volume! O personalizado Donald Pierce. É. E o Logan já se conhecem. Ah, tá. Eles têm uma relação. Isso é bom. Eles não são... O cara não está caçando o Logan. Não. Eles dialogam. Uhum. Então... Mudou todo aquele cenário de... Ah, ele está sendo perseguido. Até tá. Mas assim... Existe um convívio. Por mais bizarro que isso possa parecer. Tem uma hora que o... Tem uma porradaria maravilhosa lá. Meu Deus. E aí o Logan fica numa situação e o Pierce fala... Ah, Logan. É tão triste te ver assim. Tão fraco, enfraquecido. Já conhece de outros... Já conhece. O que mais eu posso falar sem spoiler? Ai, meu Deus. Cara... Tira aqui o ícone. Ah, agora sem spoiler. O Professor Xavier... Hum... Tá badudaço. Tá zoado. Como a gente viu no tempo. Não, mano. Ele tá zoado, abobalhado quase. É mesmo, cara. Só que pelo que deu a entender, ele pode ter uns momentos de crise que ele vai pro caralho. Hum... E o Pierce fala assim... Você sabia que mudaram a classificação da mente do Xavier pra arma de destruição em massa? Caraca! Então, esse é o nível que ameaça que ele é. Ele é uma arma de destruição em massa. Nossa, muito sério. Cara... Sério, meu irmão. É... Sério. Então, toca pra ver esse trailer aí, jovelhão! Olha aí, Azaghal. Para, pode parar. Tá tocando a música do Jim Crowes. Sim. I Got a Name. Moving me down the highway. Rolling me down the highway. Moving ahead till life won't pass by. Got a Name. Clássico... É um clássico road songs. Sim, sim. Eu tinha um CD que chamava Harley Davidson Road Songs. Volume 1 e Volume 2. E tinha todas essas músicas clássicas de... De road movie. Pra você ouvir na sua moto que eu nunca tive. E essa música... O nome dela é interessante. I Got a Name. Porque o Wolverine tem vários nomes nos quadrinhos, né? Sim, sim. Ele só tem esse nome. Sim. Ele não tem um sobrenome. Então é... E a personagem X-23... Também tem um código. E o nome dela é Laura, né? Claro, exatamente. Então é... Você pode analisar como um statement de que nós não somos só armas. Sim. Nós não somos só experimentos. Nós somos pessoas. Nós temos um nome. Achei bem legal isso, cara. Esse diretor aí fez um monte de merda, mas dessa vez tá me surpreendendo, cara. E a letra da música é uma música totalmente road movie, né? É. Nesse momento ela tá falando... Move me down the highway. Ou seja, estou me movendo pela estrada... Descendo pela estrada pra que a vida não passe à frente. Ó, então é... Tá comunicando o que que tá acontecendo. Muito legal. Aí vem o Afonso 3D atrás dela... Ah, não, cara. Não merece o 3D quando pintou o cabelo de louro igual? Não! Hello. You know you gotta pay for that, right? Olha aí. Hey. Olha aí. Nossa! Essa menina é o catiço, meu irmão! Para! Not foda! Not good! Not okay! E ele vai e pega. Cara, essa cena já me conquistou demais, cara. Demais, demais. Not okay! E aí ele vai e rouba os outros. Ladrão! Aí a gente tem uma localização melhor de onde eles estavam. Porque até então a gente sabia que eles estavam no México. É, Texas. Agora a gente sabe que é México fronteira com Texas. Exatamente, ali. I love Texas. Então a gente já tem uma geolocalização melhor nesse momento. Muito bom, muito bom. Olha aí, cara. Para, 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 para. What? Para, 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 para. Isso explodiu a minha... Esse filme, meu irmão. Eu tô te falando. Eu acho que depois desse filme eu nunca mais volucinei para a minha vida. Fiquei nada a superar esse filme. Olha só. Essa ceninha, essa micro ceninha, fala muito. Exato, né? Ah, detalhe. Essa capa é o Sauron. Sim. Que tá na capa. Esse mutante pterodate. Foda-se! Bota um pouquinho mais só. Olha só. X-Men com a vampira e o Wolverine. Exato. E ele fala, um quarto disso aconteceu. Exato. E não foi assim. Cara, mas você sabe o que ele tá dizendo só com essa cena? É. Ele fala tanta coisa. Ele primeiro fala assim. Esse filme tá completamente fora de todos os filmes do universo X-Men que já aconteceram. É uma coisa meio metalinguagem, né? O universo X-Men é imaginação, é exagero e nem tudo que aconteceu nos filmes aconteceu aqui. É isso que ele tá falando. É um foda, exato. Ele tá falando que todos os filmes de Wolverine que já foram feitos. É. De X-Men que já foram feitos. Não foi bem assim. Todos eles são contos da carochinha. É, exatamente. São revistas, são histórias em quadrinhos romantizadas. Romantizadas. Que esse filme, ele é mais real. Sim. É um mundo real. Um mundo real onde duas pessoas têm garras de adamante. Mas... Mas isso é muito... Essa mensagem foi muito foda, cara. E é muito interessante que eu li uma entrevista do diretor do Mangold. E ele falando que não vai ter... Lembra que existia uma especulação que ia ter o senhor sinistro no filme? O sinistro. Sim, sim, sim. E aí ele falou, não vai ter sinistro no filme porque a gente não quer esse tipo de extravagância. Exatamente. Esse tipo de vilão maluco, sabe, com umas roupas espalhafatosas de Clovis e Bornai. Sim. Os poderes pirotécnicos. Exato. Não é esse o filme, sabe? Porque no X-Men Apocalipse, na cena pós-cred, ele faz uma referência ao sinistro. Sim. Mas não é aqui que vem o sinistro. Vai ser outro filme, outra história. Não tem nada a ver. Sinistro não se encaixa, ele falou. Sinistro não se encaixa nessa história. Olha aí. No mundo real, as pessoas morrem. Agora, o que ele tá fazendo com a garra? Ele tá limpando ela? Eu acho que ela tava travada. Será? E ele tá meio que terminando de puxar pra fora. Nossa. É isso aí, ó. E aí sangra. Bota bem devagarinho. Você vê que ele tá puxando, ela não saiu inteira. Ah. A garra anda e lá atrás... Caraca, ele tá puxando a garra. A garra não saiu inteira ou ficou presa com alguma batida. Nossa, que foda! Cara, meu Deus! Que maneiro isso, cara. Olha aí que maneiro essa relação. Então, dá um pause aí, rapidão. Então, essa cena da fuga deles, eu vi lá. Da fuga na estrada? Fox Press Summit. Meu Deus! É. Foda. E assim, é uma cena for real. Não sei se eu posso falar, eu não vou falar. Não vou falar, não vou falar. Não vou falar, não vou falar, não vou falar. Não vou dar spoiler além do que tá no trailer. Mas é uma cena muito maneira, cara. Caraca. Tem uma coisa que acontece numa cerca. Eu vou falar só isso. Ai, meu Deus. Tá bom. Isso, uma cerca. Você vê e você fala assim, nossa, obrigado. É demais, é demais, cara. Tá. Be careful. I need the girl. Esse é o plot. I need the girl. Ó, a cena que eu falei do Wolverine. Que ele fala, ah, Wolverine, é tão ruim ver você assim. É essa cena aqui, ó. Tomando porrada. No chão. Tomou porrada fácil. Contido, levando chute na cara. Sinistro, né, cara? Aí o cara vai pegar a garota. Eita! Maneiro, você só ouvir, né? Para! Se der um zoom, talvez você perceba que ela não tá levando a merendeira dela. Não? Não. Ela tá levando a cabeça do cara. Caraca! E ela joga a cabeça, só que eles tiraram no trailer. Quando já volta aqui, ó. Aham. Ela já jogou fora. Tá jogando só... Não. 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 Muito bom isso. Volta aí rapidão. Olha como é o formato dessas algemas. São dois negócios embaixo e um em cima. Aham. Se você analisar essa algema, ela é para ser colocada no pescoço e nos punsos. Ah, nos punsos. Para que as mãos dela fiquem contra o queixo. Muito. Se ela ejetar as garras, ela corta a própria cabeça. Saquei, cara. Olha lá, tá vendo? Aham. Onde ela tá segurando é onde vai o pescoço dela. É, é, é. Na frente é onde vão os punhos para ela se saber. Boa análise, é. É isso aí, meu. Eu tô vidrado aqui, João. Já vi esse trailer cem vezes. Sem sacanagem. Olha essa bichinha, cara! Essa garota é um gatinho só! Não. Não. Nossa! Meu Deus! Holy fuck. Porra, sério. O filme do Wolverine, ele falando holy fuck, é muito bom, cara. Aqui, ó. Para, 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 para. Vamos analisar essa segunda música. Ah, Way Down We Go. Porque o Mungo tá falando com a gente através das músicas. É verdade. Ele veio com Hurt. Depois ele veio com I Got A Name. E agora ele veio com essa música, qual é o nome? Way Down We Go. De quem que é? De uma banda nova que eu não conheço. Calil. Calil, isso. E a música fala, eu vou para esse caminho para baixo, né? É, vamos. Vou seguindo essa estrada para o inferno, tipo assim, a gente pode traduzir livremente. Exato. Eles tentam me derrubar, eles tentam me jogar para baixo, eles me tentam fazer rastejar. E eu vou fundo, eu vou nessa merda. É um discurso do Rock'n'Oboa. Mas não é sobre quanto tempo você bateu. É sobre quanto tempo você pode bater e continuar indo para frente. Quanto tempo você pode pegar e continuar indo para frente. É um discurso do Rock'n'Oboa. Pode bater que eu vou fundo. Muito foda, muito foda. Então, cara, é isso aí, cara. É um filme que o nego vai tentar de tudo para acabar com eles. Caraca. É isso, essa é a história. Isso aqui tá Mad Max, hein? Esse carro com essas motos. Ó a cena da fuga. Ó a cena da fuga que eu tô falando. Olha lá o murinho, a grade que eu falei lá atrás. Olha aí, cara. Corta a porra! Olha aí, cortou o braço robótico, né? Dos carniceiros, né? Esses carniceiros não são para para essa menina, sério. Mini Wolverine. Pera aí, ele fez a barba aí. É, tirou o bigode, né? Ele deu uma... Ficou mais Wolverine aí. Ficou um pouco mais Wolverinezado. Não sou... Mas olha o que ele fala. Não sou o que você pensa que eu sou. É isso aí. Ele tá falando aqui. Eu não sou seu pai. É verdade. Porque a relação que... Se você analisar, depois de ver cem vezes todos esses trailers... É verdade. A relação que o Wolverine tem aqui é de um filho que tá cuidando de um pai zoado. Exato. E de um pai que agora tem uma filha para cuidar. É verdade, é verdade. E ele nunca quis porra nenhuma disso, né, cara? É. Ele sempre quis... É tudo anti-volverine total, né, cara? E aí ele tá nessa, cara. Olha, não sou... Não sou seu pai. Só que a garota viu que o cara tem garra, que é igual a ela, né? É, exato. E ele viu que ela é igual a ele. Então... Ele tá nesse conflito dessa porra de não querer assumir essa responsabilidade. Mas ela existir, né? Ela existe, cara. Ai, é preciso da nossa ajuda. O cara é perseguição total. E já apareceu que somos nós. Em março eu quero dormir e eu só quero acordar em março. Eu só quero acordar em março. Olha isso, achei muito foda. A vida é assim. Esse vai ser um momento de respiro no filme. É. O filme começa com uma puta ação. Aham. Aí a gente vai ter esse respiro e todo mundo sorridente, de banho tomado, sentado na mesa. De banho tomado. E eu tenho certeza, meu irmão, que esse jantar não vai terminar bem. Não vai terminar bem mesmo, cara. E daí pra baixo vai ser só desgraça. Ai, caraca. Mas ele falou... Ó, Logan. A vida é assim. As pessoas têm uma família, você ama e tal. A gente não conhece. Não a vida é do Logan. Então... Não a vida é dele. Então, você não conhece essa vida. Ele aproveita. Olha lá. Olha! Isso aqui é o Xavier pirando pra caralho. Aham. Olha que interessante. Xavier é a mente mais poderosa do mundo. Certo? Certo. A mente dele foi classificada como uma arma de destruição em massa. Nossa. Certo? Aham. Ele é um cara super contido, super centrado e nunca usou essa mente. Né? O professor Xavier dos quadrinhos e dos filmes que a gente conhece. Nunca usou essa mente pra fazer o mal. Sim. Porque ele estava sempre em plena... Em suas plenas condições mentais. Sim. Mas se um cara que tem a mente mais poderosa do mundo... Vamos apirar. Tem uma doença como um Alzheimer. É. Ou uma esquizofrenia. É foda. Ou qualquer doença mental que faça ele perder o controle e a noção de realidade. Fudeu, né? A mente dele pode destruir tudo, cara. Exato, né? É sinistro. Então é isso que a gente está vendo aqui. A mente dele indo pro caralho. E ele perdendo o controle e ele é perigoso pra cacete fora do controle. Nossa, cara, que sinistro. Que filme. Cara, quantas camadas nessa cebola que vai fazer a gente chorar. Olha isso. Vai, Bobarini! Vai, seu descanso! Não! Puta cagão aí! We still have time. Ah, meu Deus do céu! Ah, caraca. Putz grila. Two days hunger, old. Only one meal and hardly any sleep. She's eleven. I'm fucking ninety. I'm fucking ninety. Ah, meu Deus! Ai, meu Deus! Ei! Caralho! Por que que estou fazendo isso? Não, não, não. O que que é isso? Poster no final, não. Poster animado no final. Por que que vocês estão fazendo isso de pôster animado no final? Por que? No! Please, no! 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 Eu quero falar da NerdStore e da editora Arqueiro. Sim. Olha, estão juntas. Agora a NerdStore comercializa os livros da Arqueiro também. Que excelente. Que excelente. Mais opções para você. Olha só. E aí a gente vai falar sobre alguns livros muito interessantes da Arqueiro que você queira comprar para quem quer fazer binge reading. Esse é o termo novo. O que é binge? Binge. Porque eu aprendi isso com a Netflix. Binge watching é quando você faz maratona. Você vê um monte de coisa. Aham. E agora o termo é binge reading. Que é o maratona de leitura. Olha aí. Então eles têm algumas séries fechadas já que você pode comprar para ler direto na lata. Por exemplo, a saga O Mago de Raymond E. Faz-se em quatro livros, todos disponíveis na NerdStore. Pode comprar agora. Excelente. Todos e lê direto. Para quem gosta mais de ação, temos Joe Abercrombie. Duas séries desse autor que é muito elogiado também. Trilogia Primeira Lei, para você também fazer binge reading. Que foi descrito pelo Unshelved Book Club como se Tarantino escrevesse fantasias de espada e magia. E fatiçaria. Caralho. É isso. É tipo... É sangue, mas tudo quando é lá. Exatamente. Tem a nova série Mar Despedaçado com o primeiro livro Meio Rei. Que é uma série muito interessante, cheia de construção de mundo, plot twist, traição. Muito maneiro. O segundo livro sai agora em janeiro. E o terceiro no fim do Nobres Vigaristas de Scott Lynch. Porque Nobres Vigaristas é tipo uma parada de Robin Hood. Só que em vez de roubar dos ricos para dar para os pobres, eles roubam dos ricos para dar para os ricos. E aí? O que acontece muito nesse mundo que a gente vive. Mas o fato é que o Scott Lynch já foi elogiadíssimo pelo George Martin. Ó. Que ele falou que ele é uma nova e brilhante voz da nova ficção de fantasia. Trilogia Crônicas do Matador de Rei. Mais de 200 mil exemplares vendidos no Brasil. Um sucesso. Blockbuster. Isso é um livro blockbuster. Exatamente. Na NerdStore. Cara, olha só o que você pode levar. Mas eu tenho que ressaltar o guia completo do Mochileiro das Galáxias. Guia definitivo do Mochileiro das Galáxias. Falei o nome errado. Exatamente. O guia... Definitivo. Exatamente. O que é? Capa dura. Chaprocona. Exatamente. Douglas Adams. Todos os livros juntos. Uma edição mega especial. Cara, é inacreditável. A gente sabe que Douglas Adams vive no coração de todos os nerds. Tem muitos livros da Arqueiro na NerdStore. Sim. Preços competitivos com o mercado. Exato. Então vá lá. Dê uma olhada. NerdStore. A maior loja nerd do Brasil. Bota bibit. Bibit. E a perguntinha da semana, não é legal? Qual é o nível do hype? A... 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 A gente tem 20 segundos para passar esse recado. O que é? O jovem nerd, a NerdStore, está concorrendo ao prêmio e-bit na categoria Loja Diamante. Exato. Você tem que ir lá e votar. Porque só tem loja monstro, multinacional e loja com investidor. E a NerdStore é uma loja bootstrap que está lá no meio desses gigantes e a gente tem que ganhar. Aaaaah!